Vida bacia do Piracicaba Bom dia a todos Cumprimento o prefeito Arthur Cumprimento o senhor Cumprimento todas as atualidades Parabenizar A rede Verde Vida Junto com a polícia militar na realização desse evento É importante que a gente Poder discutir Esse bem precioso que é a água E falar pra vocês o seguinte Que o comitê é um parlamento Das águas, com o modelo francês Copiado na 92 Que é toda uma discussão A gente é um colegiado Formado por 72 pessoas 72 entidades Aí passa pro poder público estadual As prefeituras, o modelo nosso É o mesmo onde o município De Pingo d'Água está inserido Que é no comitê do Piranga e no Doce Mas a gente tem lá Os quatro segmentos Compostos lá, que é o poder público estadual O poder público municipal a qual eu pertenço A sociedade civil organizada E os usuários Que é a Copasa A Cenibra A Usiminas A Aperan Que são uns casos clássicos Uns casos do Aço São empresas que Fazem uso econômico da água E por isso eles fazem esse retorno Através do comitê Que a gente põe no nosso agista executivo Que é a IBIU de Valadas Para executar nossas ações Então nesse parlamento A gente discute todos os problemas da água Desde o conflito do uso da água Aos autógrafos que são autorização de uso da água E também nos nossos projetos ambientais Então um evento desse aqui Dessa magnitude É importante que a gente eduque Passa as informações para as gerações futuras Para que elas possam trabalhar Nos ajudar Nesse processo de recuperação ambiental É um processo ex-degradativo de séculos Que agora vem esse modelo De gestão do recurso hídrico Para poder Construir uma política pública De recuperação de nossas bacias hidrográficas Que estão tão degradadas Então eu gostaria de paralisar mesmo São ações dessas de parceria Que a gente vai conseguir Atingir O nosso objetivo O objetivo do comitê É a melhoria da quantidade E da qualidade Das nossas águas Então é somente com parcerias Que a gente vai conseguir Chegar a um denominador comum Parabéns a Joaílma A toda a rede Verde Vida E estamos aí Para poder estar trabalhando Junto com vocês aí Na recuperação de nossos rios Muito obrigado Bom dia a todos aí